Sigam-me na Twitch. O link está no primeiro comentário. Ah, eu tinha aqui um vídeo guardado para ver. Eu acho que é interessante. Já que estávamos a ver o fute de paródias, também podemos ver este. Que é 10 chutes mais fortes do mundo. Olha aqui. Do canal Gustavo Marques. 10 chutes mais fortes do mundo. Pois é. Isto aqui é sinistro. Vamos ver. Vamos ver como é que é. Isto provavelmente, mais uma vez, vai para o YouTube. Portanto, quem estiver a ver no YouTube, já sabem, deixem like. Inscrevam-se. O link do vídeo original vai estar na descrição. Sigam-me no Insta. O link está no primeiro comentário. E vamos lá que é o que interessa, ok? Bora lá. Chutes mais fortes do mundo. Existem vários jogadores por aí que são muito fortes. Alguns usam toda a força de seus chutes, que são uma verdadeira bazuca. Se você já jogou o game FIFA Street, que simula o futebol de rua com dribles e freestyles incríveis, já deve saber que lá existe chute power. Depois que você enche o seu combo, o jogador manda o verdadeiro foguete para o gol. O brasileiro Hulk, por exemplo, tem esse chute power no modo automático e apela nos treinos e nos jogos. O Hulk, mano, o Hulk era uma máquina. Eu não sei se ele ainda joga hoje em dia, o Hulk. Não sei, mas acho que sim. Eu sei que, mano, ele quando estava no Porto, vocês sabem que eu sou do Porto, né? Do grande futebol clube do Porto. Mano, o Hulk era muito bom, mano. Um dos melhores jogadores que já passaram no Porto, acho eu. Vários jogadores fizeram alguns verdadeiros golaços, que nem mesmo a ciência consegue explicar. Por isso, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agora que você deixou seu like e se inscreveu no canal, confira comigo os 10 chutes mais fortes do mundo. Cristiano Ronaldo. O 100 em set é conhecido por ser um jogador quebrador de recordes, principalmente quando se fala em gols. Ele já marcou mais de 600 gols em sua carreira. Em muitos deles, foram uma verdadeira bomba para o gol. Conhecido também pela sua força e forma física, o Cristiano fez um golaço em uma partida da Champions League contra o Porto. O xuxo de CR7 chegou a marca de 119. Eu lembro-me deste jogo e eu fiquei muito triste. Eu ainda era miúdo, eu ainda era pequeno, nesta altura, mas eu já gostava muito do Porto. E eu lembro-me que, tipo, na altura ainda era muito pequeno, ainda era uma criança e eu não entendia porquê que, raio, o Cristiano Ronaldo, que era um dos meus jogadores favoritos, porquê que ele estava a jogar contra a minha equipa favorita, que era o Porto. Enfim, é complicado. E esse jogo foi triste. Eu lembro-me, lembro-me perfeitamente de ver este jogo. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá. Tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. 119 km por hora 119 km por hora Pois é Eddie Bosnar Esse australiano comprou uma das faltas mais fortes do mundo. Seu chute chegou a velocidade de 123 km por hora. 123 km por hora, olha pra ele. Ei Demais Olexandr Aliayev Ele é conhecido como Roberto Carlos, ucraniano e também faz algumas cobranças de faltas magníficas que é uma verdadeira bomba. Um dos seus chutes chegou a velocidade de 131 km por hora. 131 km por hora Vocês viram, o guarda-redes Nem se mexeu, mano. Olha ali Ficou quieto Nem deu conta Olha pra isto Nem deu conta Nem conseguiu fazer nada Demais, demais Muito bom Muito bacana Muito bacana Roberto Carlos Mas Encheu o pé Roberto Carlos Entrar para a história é tarefa para poucos A batida de 3x do Roberto Carlos é uma partida contra a França em 1997 O chute do Roberto Carlos é uma cobrança de falta Atingiu a marca de 138 km por hora 138 km por hora Mano, eu não digo Quando é assim O guarda-redes normalmente nem reage praticamente Eles nem têm tempo Esse gol foi simplesmente impossível Nem mesmo a ciência conseguiu explicar certamente até hoje Segundo alguns físicos Se o chute tivesse continuado A bola faria uma trajetória espiral Roberto Carlos chutou no lugar certo E deu a força Curva e precisão necessária Para atingir os 138 km por hora Além de fazer um gol que nunca irá se repetir no futebol Ele disse que até hoje Não sabe como fez isso Pois Nunca mais eu tentei fazer E as pessoas me perguntam o que eu fiz E eu também não sei o que eu fiz E saiu uma falta a 35 metros da área Eu falei, eu vou chutar E me saiu um gol fantástico Que eu não tenho uma explicação Mas é importante que as pessoas não esqueçam Nem ele sabe como é que fez Foi aleatório Olha, agora o Zlatan Zlatan Ibrahimovic Este aqui também é máquina O sueco faz diversos gols únicos Que só ele é capaz de fazer Em uma partida contra o Underlet Ele fez o meu histórico Seu chute Chegou a marca de 150 km por hora Ainda foi ali no ângulo No ângulo da baliza 150 km por hora Tony Iebo Na época em que jogava no Leeds Iebo A ficou conhecido Por marcar um golaço Contra o Liverpool Em 1995 Dois anos depois Iremar com um gol Que chegou a velocidade De 154 km por hora 154 km por hora Iebo A Demais, demais Olha pra isto David Hurst Em uma partida contra o Arsenal O jogador mandou uma bomba Que atingiu a velocidade De 183 km por hora O chute acertou o travessão Nós só conseguimos ver bem A trajetória da bola Em uma câmera lenta A pressão não foi acertada Oh, que uma letra para o Arsenal David Hurst Ele levou tanto tempo Para acertar o esquema Ele estava pedindo Trouble E o trouble chegou Com o Hirst No chute Steven Reed O jogador do Blackburn Marcou um gol Simplesmente antológico Chegou a velocidade De nada mais Nada menos Do que 189 km por hora 189 km por hora O Neve O time Mas isto nem se vê Nem se vê Não se vê Imagina o que ia levar Com uma bola destas Na cara Acho que não Ficaríamos em muito bom estado Não é? Quem levasse Com uma bola destas Ui, nem quero imaginar Eu acho que era Era caso Para partir ossos E essas coisas todas 189 km por hora Eu de moto consegui 145. Mano, o máximo que eu andei de carro, acho que foi 160 para aí, 160 e tal. Não é muito, mas é mais do que é permitido, portanto, enfim. Isto é alegadamente, ok? É alegadamente eu fiz isto, ok? É alegadamente, supostamente eu fiz isto. Mas na verdade não, na verdade eu não fiz, ok, pessoal? Na verdade não, é? Polícia, não venha à minha casa. Isto é tudo alegadamente. Isto não estou a dizer a verdade, não é? Estou a ser irónico, estou a ser irónico. Arjen Robben. É um amistão de jogadores que possui um chute muito potente. Porém, quem teve o chute mais forte da história do futebol foi um brasileiro. O jogador Hulk já mandou um foguete que chegou a 200 km por hora. 20 km por hora. E aí, a merda. O Hulk é forte, mano. Mas ele não foi o jogador com chute mais forte. Na verdade, foi um outro jogador... Victor, bom dia, JP. Oi, tudo bem? O jogador Rony, em uma cobração de falta, mandou um chutaço de 210 km por hora. E ficou com a primeira colocação. Esporte em clube de Portugal. Esporte em clube de Portugal. Gostei, gostei. Sim, senhor. 210 km por hora. O jogador turco, Ramim Madirali, já deu um chute que dizem ter chegado a 266 km por hora. Que é uma velocidade simplesmente absurda. Mas não sabemos se é verdade. Impossível. Porra. De qualquer forma, todos os gols e chutes foram uma verdadeira bomba. Qual gol você achou mais bonito? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Rony, que estou ficando por aqui. Demais, mano, demais. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Isto é que são chutes. É o que eu digo, mano. Imaginem levar com uma coisa destas na cabeça. É morte. Eu acho que dá mesmo para morrer, a sério. Imaginem levar com um remate de 200 km por hora na cabeça. Eu acho que é capaz de dar para matar. Eu acho, não sei. Mas é perigoso, é perigoso. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma muito obrigado aos membros aqui do canal. Principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3. E ao Gabriel Silvamonte e ao Jusiel Barbosa, que são os membros do nível 2. Muito obrigado a todos os membros. Principalmente aos de nível mais alto. Muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos que já são membros. E muito obrigado a todos.